A gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a Escola Dominical Lição de Número 2, cujo tema é A Criação dos Céus e da Terra. Sejam todos bem-vindos! A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existem mais de um bilhão de outras galáxias como a nossa no Universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é semelhante a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrela em movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o Universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás destas estatísticas surpreendentes. Por isso, você não terá dificuldade nenhuma se você crer que os céus e a terra foram formados por Deus. O relato da criação não é uma alegoria. A narrativa da criação é um fato histórico. Ou seja, algo que aconteceu exatamente como a palavra de Deus narra. Quando o assunto é a criação do Universo, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar a origem da vida. Porém, como crentes em Jesus Cristo, sabemos que o Universo e a vida não são produtos de uma evolução, como alguns cientistas tentam afirmar, ou o resultado da explosão de uma partícula. Nós sabemos que Deus, o nosso Senhor, é o grande Criador. O texto-áudio da nossa lição está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando o escritor aos hebreus está nos dizendo Pela fé entendemos, esta palavra entendemos, trazida do original grego, Noio, quer dizer exercitar a mente, aqui no Novo Testamento, esta palavra é usada no sentido figurado, que quer dizer ver com a mente, isto é, perceber, entender, compreender, isto é, Pela fé percebemos, pela fé compreendemos, pela fé entendemos, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mais uma vez trazido do original grego, esta palavra criados, vem da palavra katartideso, Que é uma junção da palavra katartideso, que quer dizer completar integralmente, isto é, reparar, tanto no sentido literal, como figurado, que significa colocar em plena ordem, tornar completamente pronto, tornar completo. Glória a Deus! Então, pela fé compreendemos, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, se tornaram completo, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O primeiro tópico da nossa lição vai tratar sobre o criacionismo bíblico. E segundo o comentarista de nossas lições, cada religião possui o seu criacionismo. Dos gregos, as tribos mais escondidas da Amazônia, é possível encontrar uma narrativa da criação do universo. Algumas até fantásticas e outras pueres, mas todas igualmente absurdas. O que é o criacionismo bíblico? É a doutrina da Bíblia Sagrada, cujo principal propósito, o objetivo, é mostrar como vieram a existir os céus, a terra e o ser humano. É uma verdade aceita pela fé, conforme vimos anteriormente, e comentamos em Hebreus 11, versículo 3, mas também é uma verdade aceita pela razão. O pecado de Adão e Eva não conseguiu depravar de forma absoluta o homem, mas impede a criatura de reconhecer o Criador na criação. O criacionismo bíblico tem três fundamentos. O primeiro fundamento é a Bíblia Sagrada. Sim, as Sagradas Escrituras afirmam, do início ao fim, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Citamos aí, mostramos aos irmãos algumas referências bíblicas. Basta o testemunho das Escrituras para que nos convençamos desta verdade. Afinal, ela é inspirada por Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. O segundo fundamento do criacionismo bíblico é a razão humana. Embora esta razão seja comprometida pelo pecado, a razão ainda é eficiente para nos conduzir ao Criador, conforme o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Contudo, não ignoramos que Satanás, o nosso adversário, vem entenebrecendo a compreensão do homem moderno, conforme o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 4. E o Deus, deste século, tem cegado o entendimento de muitos. E o terceiro fundamento do criacionismo bíblico é a própria criação, certo? Finalmente, a própria criação de Deus testemunha do seu Criador. Salmos 19, a partir do verso 1. Nós vamos verificar também no Salmos 104, que ali o salmista, ele enaltece a Deus por toda a sua obra. Pois ele discorre sobre o ser que tudo criou e que também a tudo ele preserva. Os dias da criação em Gênesis, capítulo 1, são literais? Bom, no primeiro capítulo de Gênesis, a palavra hebraica para dia é Ion. A maior parte do uso dela no Antigo Testamento é com o sentido de dia, dia literal. E nas passagens em que o sentido não é esse, o contexto deixa isso muito bem claro. Primeiro, Ion é definido na primeira vez em que é usado na Bíblia, no capítulo 1, versículos 4 e 5, em seus dois sentidos literais, que são porção clara do ciclo luz-trevas, e todo ciclo luz-trevas. Segundo, Ion é usado como noite e manhã. Em todas as passagens em que essas duas palavras são usadas no Antigo Testamento, juntas ou separadas, e no contexto de Ion ou não, elas sempre têm o sentido literal de noite ou manhã de um dia literal. Terceiro, Ion é modificado por um número. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc. O que em todas as passagens do Antigo Testamento indicam dias literais. E quarto, Gênesis capítulo 1, versículo 14, define literalmente Ion em relação aos corpos celestiais. Então, observemos, biblicamente, como que Deus criou todas as coisas, como a Bíblia explica a respeito desses dias. No primeiro dia, Deus criou, segundo a Bíblia, Deus criou a luz. Diz o texto, então, houve luz e trevas. No segundo dia, Deus criou céus e água. A separação de águas houve nesse segundo dia. O terceiro dia, Deus criou terra e mares, que são a junção das águas e a vegetação. O quarto dia, Deus criou o sol, lua e estrelas para governar o dia e a noite, e marcar as estações, os dias e os anos. Nesses quatro dias, nesses quatro dias, Deus põe em ordem a criação. O quinto dia, Deus criou os peixes e pássaros para encher as águas e os céus. E, no sexto dia, Deus cria os animais para encher a terra, cria o homem e mulher para cuidar da terra e andar com Deus. Então, nesse quinto e sexto dia, Deus dá vida à criação. Então, nos quatro primeiros dias, Deus põe em ordem a criação. E, no quinto e sexto dia, Deus dá vida à criação. E, no sétimo dia, segundo a palavra do Senhor, Deus descansou e declarou que tudo o que havia feito era muito bom. Ou seja, no sétimo dia, que é o descanso, Deus termina a criação e declara que esta criação é boa, é perfeita. O terceiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis diz assim, disse Deus, haja luz e ouve luz. A palavra hebraica para luz é or e refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a terra. Posteriormente, Deus colocou luminárias, que é do hebraico ma-or, literalmente, luseios, no versículo 14, nos céus como geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luseios é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. Segundo Champlin, ele diz que várias antigas cosmogonias falavam de uma luz primeva que nada tinha que ver com a luz solar. no relato do Gênesis temos essa luz antes da criação do Sol, o que só teve lugar no quarto dia da criação. As cosmogonias babilônica, indiana, grega, fenícia, falam sobre essa luz primeva. muita especulação mistério cerca a descrição dessa luz. Segundo Champlin, alguns supõem que a luz vinha do Sol que já existiria, mas que ainda não tinha sido posto como centro da órbita terrestre. Outros veem uma metáfora na expressão que não pode ser compreendida por meio de explicações literais. Certo intérprete aludiu a uma espécie de corpo luminoso, não o Sol, que se movimentaria de leste a oeste e que posteriormente teria sido transformado no Sol. Mas todas essas explicações são inúteis. Porém, nós vemos de grande importância quando Deus diz haja luz, porque a energia é uma necessidade vital para o habitat do homem. A luz é energia. Por conseguinte, a primeira ordem de Deus foi esta, haja luz. a ênfase da palavra falada de Deus é tão grande que cada dia criativo começa com uma ordem ou expressão da vontade divina. Em seguida, ocorre a execução da ordem e a declaração culminante era bom ou equivalente, ou seja, Deus dizendo tudo é perfeito. Nos versículos 6 a 8, como já citamos, as águas foram separadas e acima da terra havia uma expansão. A palavra expansão ou firmamento transmite a ideia de solidez, contudo, a ênfase na palavra hebraica original, haxia ou haquia não está no material em si, mas no ato de expandir-se ou na condição de estar expandido. Por isso, a palavra expansão é muito apropriada nesse texto. Nos versículos 9 a 13, nós vemos o dia da terra e o mar. é o terceiro ato de Deus que diz respeito à formação de um futuro habitado para o homem, que é a criatura na terra. O alimento para o homem, a vegetação, cresce na terra. Sob a ordem de Deus, terra e mar se separam e forma vida e beleza que enfeitam a terra. O texto não descreve como estas separações ocorreram e não existe uma lista de forças dinâmicas e naturais envolvidas. Ao invés disso, a relação de um criador poderoso com uma criatura obediente e flexível é o tempo todo e claramente mantida diante daquele que lê o texto sagrado. A frase conforme a sua espécie indica limites aos poderes de reprodução, mas não fornece um projeto que esboça linhas de limites. O destaque está exatamente na segurança observável da natureza. Trevo produz trevo, trigo produz trigo, laranja produz laranja. Nos versículos 14 a 19 do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos encontrar o dia dos dois luminários. Sim, conforme a história diz, os pagãos adoravam o sol, adoravam a lua, as estrelas, como deuses e deusas de poder formidável. Mas, na narrativa deste dia da criação, nós encontramos o luminar maior e o luminar menor, nem mesmo são nomeados. Em poucas sentenças hábeis, o autor descreve a criação destes corpos celestes, os quais depois são incumbidos de executar certas tarefas nos céus. Eles possuem uma dignidade de governo e nada mais. As estrelas também recebem não mais que uma menção honrosa. Isso pode designar um golpe contra o paganismo. Nos versículos 20 a 23 nós vamos encontrar o dia dos pássaros e dos peixes. pelo motivo de a luz e as trevas serem comuns em ambos os dias o primeiro dia versículos 3 a 5 e o quarto dia os versículos 14 a 19 estão relacionados. Também o segundo dos versículos 6 a 8 e o quinto dia dos versículos 20 a 23 estão relacionados no ponto em que lidam com a expansão em cima e as águas em baixo. No quinto dia Deus falou uma palavra para as águas está no versículo 20 as quais produziram criaturas e pássaros encheram no ar. E no versículo 21 nós vemos outra tríade ou seja as grandes baleias todo réptil de alma vivente e toda ave de asas. Nos versículos 24 a 31 nós vamos encontrar o dia dos animais e do homem nós vamos encontrar Deus dando mais uma ordem produz a terra alma vivente está no versículo 24 Deus encheu a terra de que? De criaturas as bestas feras da terra que são os animais selvagens gado e todo réptil que se move sobre a terra está no versículo 26 este dia teria a corolação do ato criativo de Deus a deidade em deliberação disse façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança está no versículo de número 26 esta criatura tinha de ser diferente Deus disse que o homem tinha de ser feito a nossa imagem tendo certa semelhança com a realidade mas carecendo de plenitude então quando lemos nos versículos 26 a 30 encontramos o homem feito a imagem de Deus primeiro ponto importante aqui um ser espiritual apto para a imortalidade segundo ponto importante um ser moral que tem a semelhança de Deus glória a Jesus e terceiro ponto importante um ser intelectual Deus criou um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo uma das marcas da imagem de Deus foi ele ter dado ao homem o status e o poder de governante de governar o direito de um homem dominar sobre todas as coisas ressalta o fato de que Deus o equipou para agir exatamente como um governante qual era o propósito e o alvo da criação divina Deus tinha com certeza razões específicas para criar o mundo primeiro Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória majestade e poder lembra do que diz o salmista Davi no salmo 19 os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos glória a Jesus segundo Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas ou seja todos os elementos da natureza estão incluídos aqui todos os elementos da natureza estão incluídos aqui o sol a lua as árvores as florestas a chuva o orvalho a neve os rios os córregos os animais os pássaros os peixes enfim toda a natureza está envolvido nesse propósito de glorificar de exaltar o nome do Senhor nosso Deus e terceiro Deus criou a terra para promover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem completamente cumpridos lembra Deus criou Adão e Eva a sua própria imagem para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade Deus projetou o ser humano como um ser trino com o corpo alma e espírito que possui mente emoção e vontade para que possa comunicar-se espontaneamente com ele com o Senhor adorá-lo e servi-lo com fé lealdade e gratidão louvado seja o nome do Senhor Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com o homem que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer a sua palavra ele prometeu enviar um salvador aleluia para redimir a humanidade das consequências do pecado glória a Jesus daí Deus teria um povo para sua própria possessão cujo prazer estaria nele aleluia que o glorificaria glória a Deus e que viveria em retidão e santidade diante do Senhor para todos sempre a culminação do propósito divino na criação está no último livro da Bíblia no livro da revelação o livro de Apocalipse aonde João descreve o fim da história com as seguintes palavras com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus aleluia Apocalipse 21 versículo 3 e lembre-se o Senhor se mostra presente e soberano em todas as coisas nós não estamos sozinhos neste mundo o Pai Celestial o nosso Pai Celestial zela por cada um de nós que Deus abençoe e até a próxima Música Música